Avaliando o time das pessoas que me mandaram um neck, já deixa o seu aí mano, uma hora vai, tem muitas pessoas, às vezes demora por isso. E o primeiro time é do Manchester City, ele até que está bem nas patentes, agora vamos ver o time dele. E esse é o time dele, de goleiro ele usa o Romero, opa ele aí mano, estou bolado já, zaga braba demais. Destaque total ao testa de Machado, um ótimo zagueiro, meio de campo dos sonhos, perfeito, ataque que dá até arrepios, nota 9,9, só falta upar umas cartinhas aqui. Próximo é o time do Rafinha, vulgo pegador de primas, só joga duelo de ataques pelo que parece. E esse é o time dele, bem aqui temos o Giroud como goleiro, recomendo trocar, pois está nerfado, zaga muito braba, meio de campo ótimo, ataque excelente. Eu só trocaria o Milito por outro, nota 9,7. Por último temos o Feinzen, o cara que eu mais admiro do cenário de FC Mobile, vamos ver o time dele. E esse é o time dele, com o Noyer no gol, zaga igual a minha, eu aqui só trocaria o Estupinhan pelo Ake, meio de campo simplesmente indestrutível de absurdo, com um calvo no meio, ataque dos sonhos com o rei do futebol, nota 9,95.